Quando surge o vilhena imponente, a torcida vai dando o recado Sabe bem o que vem pela frente, se a vitória não for o resultado Oh campeão, minha luta vale a pena, é uma missão Torcer pelo meu vilhena, quero forte um grito de gol Ecoando de punho ao cerrado, não aceito como torcedor Se a vitória não for o resultado, oh campeão Minha luta vale a pena, é uma missão Torcer pelo meu vilhena Quando vista a camisa me canto, com alegria me sente este povo Com o time lutando no campo, e a vitória chegando de novo Oh campeão, minha luta vale a pena, é uma missão Torcer pelo meu vilhena O guerreiro que veste a camisa, o orgulho lhe corre nas veias Que o respeito no campo precisa, com a torcida que o jogo encendeia Oh campeão, minha luta vale a pena, é uma missão Torcer pelo meu vilhena Com o vilhena me sinto feliz, nas partidas em todo lugar É o time que sempre eu quis, pra chegar em primeiro lugar Oh campeão Oh campeão, meu vilhena me sinto feliz, nas partidas em todo lugar Oh campeão, minha luta vale a pena, é uma missão